O acesso à educação e ao emprego continua a ser um problema para pessoas com deficiência. Os surdos da província de Sofala, por exemplo, queixam-se da dificuldade de acesso ao ensino secundário superior, fato que dificulta que consigam emprego. A Associação dos Surdos e a Nudesmo estão a advocar para emprego, formação profissional, ensino básico, ensino superior e outros. A saúde é outra área que preocupa esta camada social. Sempre temos comemorado a Semana Internacional dos Surdos para mostrar os seus direitos e mostrar para o mundo que os surdos moçambicanos também têm direito à educação, saúde e emprego. Estamos a comemorar a Semana Internacional dos Surdos com os membros. Nesta semana temos vários programas, como por exemplo, debate televisivo, desporto e visita à escola especial e escola secundária Mateus Sansão Mutemba. A Delegada de Azumo em Sofala, Catarina Maria, garante que já estão em curso ações para minimizar o problema de exclusão social da pessoa com deficiência. Na última semana do mês de setembro, é importante comemorar-se a Semana Internacional dos Surdos para se falar sobre direitos da pessoa surda e promover vários assuntos, como saúde. Também aproveitar e unir os jovens e os pais para responder algumas dúvidas dos membros na área de educação, emprego e outras áreas, com o objetivo de fazer com que os surdos trabalhem e estejam livres na sociedade. O Dia Mundial do Surdo é celebrado no último domingo do mês de setembro de cada ano.